Olá pessoal, no vídeo de hoje vou mostrar para vocês como fabricar esse insador aqui daqui a pouco vou mostrar para vocês todas as medidas aqui estão todas as peças, nós vamos ter de cortar e fabricar, certo? vou mostrar para você passo a passo como você fazer o seu aqui nós temos a madeira, temos todas as medidas aqui porém as medidas exatas mesmo estão no site, certo? que eu vou disponibilizar para vocês, vocês podem ir lá no site que vocês vão ter aí todas as medidas exatas mesmo medidas em milímetro de passo a passo aqui dos cortes, tudo certinho então você acessa aí o site www.canaleletrolar.com.br lá que você vai ter aí todas as informações e todas as medidas exatas para estar fazendo o seu insador, tá certo? então vamos lá para o vídeo o mais importante agora no vídeo é você saber as medidas, certo? isso aqui é uma tábua de sarrafo mas a nossa recomendação é que você use uma madeira um pouco mais forte, tá? mas aqui para nós fazer o nosso projeto a gente vai pegar uma madeira bem mais macia, tá bom? aqui ó, são 4 milímetros e meio a espessura, tá? vai ser a espessura dela aqui ó, 4 milímetros e meio, tá certo pessoal? 4 milímetros e meio aqui são 17 o tamanho da tabinha que nós vamos cortar, tá certo? é 17, e a espessura aqui ó, da tábua né, a grossura da tábua é de 2 centímetros, certo? então 17 o tamanho, a largura 4 centímetros e meio e a espessura aqui é de 2 centímetros, tá certo? então, mas todas as medidas, igual eu disse, estão mesmo no site que eu vou deixar aí disponível para vocês, certo? então vamos continuar o vídeo igual eu disse para vocês, o primeiro passo a passo aqui já você, é, tendo em mãos todas as medidas nós vamos cortar aqui o tamanho e depois nós vamos cortar aqui, tá certo? a largura certinha, ok? nós vamos usar uma serra e também não se esqueça de usar um óculos de proteção certo pessoal? então vamos lá para o vídeo vamos cortar primeiro aqui o tamanho aqui bom, cortamos aqui né, deu até uma escariadinha aqui mas vai dar para nós fazer o projeto agora nós vamos cortar aqui tá certo? vocês viram aí, cortou certinho é o tamanho exato aqui da ferramenta certo? e agora nós vamos continuar aqui com o passo a passo e um desses passo a passo tá aqui a medida que a gente vai cortar aqui, ó então nós vamos fazer uma abertura aqui, certo? vamos fazer uma abertura aqui, ó todas as medidas estão aqui estão no site também, tá bom? bom, aqui, igual vocês sabem nós vamos cortar aqui 10 milímetros, tá bom? ó igual o que está aqui registrado aqui, tá vendo? vamos cortar aqui 10 milímetros aqui essa parte aqui é a parte que nós vamos cortar, tá certo? esse pedaço aqui ele é um pedaço que eu vou mostrar para vocês agora ele é 25, tá bom? então aqui embaixo é 25 e aqui 10 então vamos lá vamos acompanhar aí vamos cortar aqui e aqui que é 25 então aqui, ó vai ser 25 certo? 25 aqui e aqui vai ser 10 certo? ok? entender bem? 25 aqui e 10 aqui, ó tá? 10 aqui e 25 aqui igual está mostrando aqui no gabarito aqui, ó tá vendo aqui, ó 25 aqui certo? e a espessura aqui, ó é 10 isso aqui é como se essa peça estivesse nessa posição aqui, ó tá vendo? certo, pessoal? então aqui 25 aqui e 10 aqui vou medir 10 aqui, ó que já está certo e aqui está certinho agora nós vamos medir 25 aqui também já está certo aqui aqui também vou fazer a mesma coisa vou medir 10 aqui certo? então vamos medir 10 aqui e 25 25 aqui certo? então essa parte aqui vai ficar pra cima tá vendo, ó então nós vamos cortar essa parte aqui tá certo? importante também já determinar é essa parte daqui tá? pra você poder serrar ó eu vou determinar aqui, ó onde a serra vai pegar, né? certo? aí ó pra ficar bem mais fácil também já vou determinar essa parte que eu vou tirar de cima certo? certo? deixa eu pensar aqui aí ver que não essa parte é de baixo ah tá essa parte aqui nós vamos retirar certo? então eu vou tirar essa parte de cima aqui essa parte aqui é a parte que eu vou tirar igual eu mostrei pra vocês tá bom? essa parte aqui que eu vou tirar é essa parte aqui, ó certo? ó a parte que nós vamos retirar agora eu vou pegar aqui com formão ficar aí bem mais fácil bom pessoal agora nós vamos cortar os 5 ou 6 aqui nós vamos cortar aqui dentro 14 e aqui dentro 13 tá? certo? igual tá escrito aqui ó tá bom? 5,5 mais ou menos 6 aqui vai dar 9 aqui aqui dentro 14 aqui dentro 13 certo? então vamos lá 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 bom é isso aí então aqui a gente pode até cortar aqui com o alicate ó ó a madeira super macia vai ter problema nenhum aqui eu só vou dar um acabamento zinho aqui aqui eu « eu só vou dar um acabamento para ter eu só vou dar um acabamento nessa vamos lá eu só vou dar um acabamento Certo pessoal Então aqui Ficou os 5 centímetros Aqui ó, 5 milímetros né Aqui Ficou aí os 14 Aqui dentro ó Tá E os 13 aqui ó Tá Os 13 aqui ó Pronto Você olha ó Tá vendo Já faltou aqui Um desacabamento aqui Pra ele ficar mais bonitinho Certo Lembrando pessoal Que essa ferramenta Ainda ela tá Passando por atualização Certo Seria interessante você esperar Pra gente fazer uma outra versão Dessa ferramenta Mas o pessoal já tá em cima Da gente aí Pedindo o tempo todo Pra gente poder fazer a fabricação Tá bom Aí ó Aí agora nós vamos determinar Isso aqui ó Que tá aqui também No projeto Tá bom Ó Aqui você tem dois tipos De forma de medir Você pode medir daqui pra cá Ou daqui pra cá Tá vendo Então aqui Você pode aqui ó 133 milímetros aqui Certo Aqui dentro É 4,5 Acho que é isso mesmo Vai dar 8 milímetros Tá Aqui é 8 milímetros Aqui ó Tá Ó 8 milímetros Aqui ó É 8 milímetros Tá Que é a cavação Aqui é a distância Aqui é a distância Entre aqui Tá E aqui ó Vai dar 4,5 milímetros Tá E a grossura Aqui dentro É 8 milímetros Tá bom Bom pessoal Nós vamos medir agora A parte que nós vamos fazer O negócio aqui ó Tá Vai ser de 30 Tá 30 30 milímetros Aqui Medir aqui 30 E medir aqui 30 Certo Isso aqui é a distância Que vai ser Aqui ó Tá Ó 30 e 30 Certo Agora eu vou medir aqui 38 Por quê Que vai ser a grossura Do bichinho Tá Da cava 38 38 E aqui 38 Certo Agora tá aqui ó 38 Aqui ó 38 Porém agora nós vamos fazer outra medida aqui Que nós vamos medir a distância aqui ó Tá A distância aqui ó Entre aqui E aqui ó Que vai ser De 4,5 Tá vendo aqui ó Já tá dizendo aqui no projetinho 4 milímetros e meio Então nós vamos medir aqui 4 milímetros e meio 4,5 4,5 E aqui nós vamos medir 4,5 Prontinho ó A partezinha da cavinha aqui Já tá medida Certo Aqui agora eu só vou só expandir aqui a cavinha Pronto Ó É a parte que eu vou fazer a cavinha Lembrando que tá tudo aqui No material Tudo certinho A medida É só você acessar o site www.canaleletrolab.com.br Que você vai ter todas essas medidas aí Tá certo Então nós vamos fazer essa cavinha aí E passo a passo Tá bom Bom aqui pessoal Eu vou usar uma chave mesmo Tá De fenda bem fininha Só pra mim fazer essa cavinha aqui Tá Ó Daqui a pouco eu vou falar a profundidade dessa cavinha Tá bom E agora eu vou usar um formão Tá bom Tchau 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 Vamos lá. Pronto. Essa cavinha é onde esse roletinho aqui vai pegar para poder fazer a alavanca aqui, tá certo? Então, pronto aí o material, certo? Então, agora a gente vai pular para o outro passo, que é o passo das partes metálicas aí do ensador, certo? Então, vamos lá. Vocês viram aí, pessoal, que não tem dificuldade nenhuma, tá? Um material aí bem caseiro, lembrando que igual eu falei para vocês, tenha um pouquinho de paciência, pois a gente vai fazer um de ferro, tá? Mais legal. Mas aqui já deu para vocês terem ideia de o que é que ele é capaz. Antes de você terminar o projeto, faça o teste, tá vendo? Certinho, tá vendo? Porque aqui tem que ficar essa beiradinha para esse bracinho entrar aqui, tá vendo? Aí, ó. Certo? Então, é isso aí. Outra coisa que legal também, a gente vai dar uma raspadinha aqui para ficar um negocinho mais legal, né? Aí, pessoal, ó. Certo? Então, vamos continuar aí, que agora nós vamos fazer a parte metálica que vai encaixar aqui dentro, certo? Dê uma olhadinha se você já deixou já o like, tudo certinho, se você já escreveu no canal para receber as notificações. E dá uma olhada também que a atualização disso aqui vai estar lá no site www.canaleatrolar.com.br Pessoal, nós vamos começar aqui a parte da estrutura metálica do ensador. Primeiro, você vai pegar um eixo desse aqui. Pode ser um eixo de 19 mesmo, pode ser um de 22. Tá vendo? Esse é de 18. Você pode pegar um eixo desse aqui mesmo, tá? Você vai cortar aqui, ó. Vai cortar essa parte aqui, certo? E vai furar dois buracos, certo? Vou mostrar para vocês o que eu já fiz. Aí, após você cortar e tirar essa parte aqui, você vai fazer dois furos. Tá vendo aqui, ó? Vou mostrar para vocês aqui a distância entre eles. A distância entre eles aí é de 3 centímetros, tá vendo? 3 centímetros, um furo, certo? E você vai usar essa broca aqui para você furar aqui, tá certo? Tem segredo de um. Você vai furar, certo? Furar. A broca aqui que você vai usar... A broca que você vai usar é uma broquinha fina de 3 milímetros, parece. 3 milímetros, tá vendo? É a broquinha que você vai usar para poder fazer o furo, tá bom? Então, você vai fazer o furo, tá? Você vai manter esse espaço aqui, ó. Entre o furo aqui, ó. De 3 centímetros, certo? E você vai furar usando uma broca de 3 milímetros, certo? Igual eu mostrei no vídeo. Então, após a gente ter feito aí esse esquema, aí nós vamos entortar esse eixo, tá bom? Então, você vai pegar um martelo. Eu vou te mostrar como você vai fazer para você entortar, certo? Vai deixar o eixo nessa posição e vai amassar aqui, ó. Certo? Ó, até ele ficar mais ou menos isso aqui, ó. Tá vendo? Aí, você fala assim, vamos. Como é que eu vou saber que deu a quantidade de grau certinho? Vou te mostrar agora. Vocês vão pegar uma chave de 3 milímetros e vai colocar aqui, ó. Certo? Aí, quando você amassar aqui, ela encostar aqui no chão, aqui, ó. Encostar essa parte no chão. Então, a quantidade de grau, de 30 grau aqui, ó, que eu estabeleci, tá pronto. Certo? Então, aí nós temos, ó, o eixo e essa partezinha aqui, ó. Essa parte aqui é a parte que nós vamos encaixar uma sobre a outra aqui, ó. Certo? Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês como fazer isso aí. A partir do momento que você fez aí essas duas peças, Aí, a gente vai, a gente vai tirar o... Pegar uma rebite desse aqui, ó. Essa rebite aqui, ele é uma rebite de... 5 milímetros, parece. 5 milímetros, certo? E nós vamos... Nós vamos tirar essa parte daqui dele, ó, tá? Super fácil fazer isso. Eu vou pegar um alicate aqui, ó. É só colocar nessa posição aqui, ó. E aí, eu vou bater sobre ele aqui, vou tirar ele, certo? Ó. Pronto. Aí, ó. Tirei isso aqui que nós vamos usar para poder unir os dois aqui, ó. Tá certo? Eu vou colocar... Aí, ó. Essa parte aqui dos 90 graus vai ficar para baixo, tá? Dos 40 graus. Ó, isso vai ficar desse jeito, ó. Ó. Certo? Agora aqui, eu vou cortar aqui, ó. E vou bater, tá bom? E aqui, eu vou pegar o alicate mesmo, vou cortar um pedaço aqui, deixar só a ponta que eu vou bater para dentro. E aqui, eu vou bater aqui para unir os dois aqui, ó. Tá bom? Tá vendo, ó? Ó. Isso aqui, pessoal, vai coincidir com aqui, ó. Certo? Agora, nós vamos fazer as outras duas presilhas que vão prender a parte lateral do ensador. Pessoal, eu vou usar essa parte aqui, ó, desse aluminozinho, tá? Do magnetron, para poder fazer isso aqui, tá bom? Aqui, eu vou colocar, vou demarcar para vocês, a gente vai, a gente vai tirar três fitas aqui, ó, duas fitas, né? Duas fitinhas aqui, ó, de alumínio, já vai dar, tá? Dê uma olhadinha aí, se você já deixou seu like, também, de repente, você esqueceu de inscrever-se no canal, caso você esqueça, eu estou lembrando você, certo? Aqui, pessoal, ó, vai pegar certinho aqui, então, eu vou cortar aqui, ó, e vou cortar aqui, certo? Isso aqui vai prender essa peça aqui, ó, ó. Agora, eu vou fazer a outra peça. Um projeto super caseirão e fácil de fazer. Galera aí pediu, já estava ansiosa, querendo que a gente fizesse esse projeto e a gente demorou um pouco, aí, ó, demoramos um pouco, mas estamos aí fazendo projetinho para você tirar o mancal do pescoço, né, do ventilador da Britânia, que realmente é muito duro para poder fazer, retirar, né, então, aqui eu já estou me ajeitando, certo? Bom, aqui eu fiz mais outro, porque esse tem um buraco aqui, né, vamos usar esses dois aqui, ó, certo? Vou mostrar aqui o tamanho certinho, para o pessoal ficar perguntando aí, certo? Aqui, pessoal, ele é 14, né? 14 por 35, certo? 14 por 35 aqui, ó, certo? É isso aí. Bom, pessoal, aqui agora nós vamos furar ele aqui, ó, vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Furar aqui, ó. Furar do lado de cá também. E furar o outro também. Agora nós vamos usar aqui uns parafusinhos aqui de 2 milímetros, tá? Nós vamos... Colocar aqui na peça. Bom? Então, nada mais, nada menos é, aqui, ó, você pode dobrar assim, ó, com a chave. Certo, ó. Hum. Hum. Vou cortar aqui um pouco mais, aqui, ó. Pronto. Que agora nós vamos parafusar aqui. Mesma forma, nós vamos colocar esses dois aqui. Dê uma olhadinha aí, se você já deixou seu like. E, de repente, você esqueceu de se inscrever. Se inscreva, caso você esqueceu, inscreva-se no canal, para você não perder o conteúdo. Sempre estamos fazendo projetinhos legais aí, para conserto de ventiladores. Prontinho, pessoal. O nosso ensador já está no grau. Certo? Agora, a gente fazer o teste no mancal do ventilador aí, para vocês verem o funcionamento do mesmo. Certo? Bom, aqui está o mancalzinho, tá? Vocês veem que se eu tentar forçar aqui, ó, não sai de jeito nenhum. Vocês sabem disso, né? Vocês que trabalham com ventiladores, vocês sabem disso. É uma dificuldade tremenda para tirar isso aqui, tá? Nem mexe aqui, está vendo? Ó. Sai de jeito nenhum, certo? Pode até sair, mas com muita força. Então, a gente coloca aqui, ó. Ó. Aí. Pronto. Está vendo? Para encaixar também, ó. Às vezes, dá um pouquinho de dificuldade, tá? Para desencaixar, nem se fala, tá? Certo? Agora, aqui não, ó. Bateu. Tá? Ó. Pronto. Vem, ó. Aí é só puxar que já solta. Certo, pessoal? Eu quero, primeiramente, pedir desculpa a vocês pelo atraso aí da fabricação dessa ferramenta, certo? Mas todas as informações do layout dessa ferramenta, eu vou deixar tudo disponível no site www.canaleletrolar.com.br. Tá bom? Lá, eu vou passar para vocês como que essa ferramenta vai ser feita, tá? As medidas, tudo certinho, igual vocês acompanharam no vídeo, está tudo no site, tá bom? Só dá uma olhada no site aí que vocês vão ter aí todos esses detalhes aí dessa documentação aqui, tá certo? Eu vejo vocês, então, no próximo vídeo. Valeu! 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 Obrigado.